Olá, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano qual a primeira reação que aquela pessoa tem quando ela pensa em nós, ou quando ela encontra com nós, ou quando alguém fala de nós, ou ela está em algum ambiente, em algum lugar, e nós nos adentramos, nós chegamos. O que será que acontece com essa pessoa? Uau! Estou aqui colocando os anéis, né? Porque cigano sem anel não trabalha, falar sério, né? Bom, vamos lá. Para isso, nós vamos trazer algumas ciganas lindas, maravilhosas e espertas. Rosa dos Ventos, dentro delas, cigana do amor, rosa dos ventos e a pantera. Para hoje, a coisa vai ser bem selvagem, rosa dos ventos, que adora, né? Pantera poderosíssima é a cigana do amor, que é toda caliente. Também vamos, ao invés de trazer hoje, ele, vamos dar uma folga. Vamos chamar o Iago. Cristal, mas é a cigana do ouro. Cigana do ouro é o próximo vídeo, com toda a certeza do mundo. Também vamos fazer as nossas orações, os nossos 21 dias aí, de gratidão. A gratidão é como o ar que respiramos. A gratidão é um todo. Vamos lá? Vamos usar a nossa oração de gratidão. 21 dias. Baixar a câmera. Mas antes, eu quero dizer que eu te amo, que você é muito especial para mim, que eu estou aqui por você. Eu quero compartilhar a minha alegria, a minha vida com você. Eu te amo. Eu te amo. Quero deixar um beijo especial para cada um de vocês que passa aqui pelo canal. Também para o Márcio Bens, o cigano do amor. A Cris, do café com os ciganos. O terço das cartas de Maria Padilha. A Meg, pelas receitas maravilhosas de todos os dias. Vocês viram, a Meg não fechou os 5 mil lá dia 31, então ela não sorteou a pulseira. Dos 10 mandamentos, né? Então, eu sugeri a ela que desse mais uma oportunidade para o canal. Se até o final de dezembro completar 7.500 inscritos, será feito o sorteio. Se não, infelizmente, a peça volta à vitrine, né? Será vendida, ok? Então, temos a oportunidade aí, até dia 31 de janeiro, de conseguir, de alguém ganhar essa peça. Também quero deixar um grande beijo para o terço das cartas de Maria Padilha e para o Frank Menezes. Vamos lá? Vamos começar a nossa oração agradecendo simplesmente a Deus por tudo, por exatamente tudo. Altíssimo Deus, eu sou grata pela vida que me deste. Por cada amanhecer que renovam as oportunidades de servir ao meu próximo. Por cada anoitecer que me permite dar descanso ao meu corpo. Eu sou grata pelo lugar que habito, pelo alimento que me dá sustento, pelo sol que me aquece, pela água que me purifica, pelo ar puro que respiro. Eu sou grata pela consciência que me permite escolher e pelos desafios que me fazem crescer, pela compreensão que aqui estou para aprender e melhorar. Eu sou grata pelo teto que me protege, pelo trabalho que me impulsiona, pela família que me completa e pelos amigos que trilham comigo o caminho da vida. Eu sou grata pelo corpo que sustenta minha alma e torna a minha jornada possível, pela saúde para cumprir as minhas tarefas, pela mente sã que me permite sonhar e pelos desafios que me permitem crescer. Eu sou grata a cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado. Eu sou grata, Senhor, principalmente por ter a oportunidade de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em meu coração. Gratidão, Senhor. Gratidão por exatamente tudo. Senhor, abençoa a cada ser de luz que passa por aqui com tudo aquilo que mais estiver precisando. Obrigada, Senhor, pelo dom da mediunidade, pela clarividência. Obrigada ao povo cigano por eu ter o grande privilégio de fazer parte dessa linda egrégora de amor. Que esse povo bendiga a cada um de vocês que está aqui. O povo cigano e eu agradecemos a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhar. Nós lhe somos imensamente gratos. Eu recebo, eu mereço e eu agradeço. Eu recebo, eu mereço e eu agradeço. Eu recebo, eu mereço e eu agradeço. Obtchá! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vamos lá? Tecs 1, 2, 3. O que acontece quando essa pessoa tem aquele primeiro contato, um olhar? Ou quando nós chegamos, adentramos no ambiente onde a pessoa está? Ou quando essa pessoa recebe uma mensagem nossa? Ou ela, alguém fala de nós? Algo que lembre essa pessoa de nós. O que acontece com esse ser de luz? Vamos ver aqui a energia que isso desperta nessa pessoa. Gente, eu vou ter que pegar, vou ter que usar essas duas cartas, tá? Vamos lá. Então, o Iago vai estar em todas as tiragens aqui. Hoje não é o Vladimir, com permissão, nosso querido Iago. Eu vou separar o deck 3, a Cigana do Amor, deixa eu virar o telefone. Cigana do Amor, a Pantera, deck 2. E vamos ao deck número 1, a Pantera. A Rosa dos Ventos é o 2, desculpa. O 1 é a Pantera. A Las Pilasri. Gente, esse homem fica com o coração na mão. Ele fica, ele te ama, ele te oferece o coração dele. Ele fica, literalmente, com o coração na mão. Quando você adentra, quando você chega, quando você aparece. Você simplesmente deixa essa pessoa trêmula. Coração na mão. Uau, que energia. Ai, gostosa, né? Ai. Já viemos aí despertando corações. O homem segura o coração. Ele se controla. Ai, que delícia. Capricha aí, Pantera. Deixa eu até tomar um gole de chá, senão meu chá esfria. Ai, que delícia. Chá de gengibre, quentinho de manhã. Gengibre com laranja, marido. Caprichou no chá. Gengibre, laranja e cravo. Esse chá é muito bom. Chicote, meu Deus. Que delícia, que atração. Que coisa boa. Essa blusa é uma beleza. Ela enrola toda. Parece que eu que tô cheio de pneuzinho. Não é, eu uso pneuzinho. Olha essa blusa aqui que faz. Fiquei nervosa. Agora vai que ele tá olhando esse vídeo e vai achar que eu tô com esses pneuzinhos. Deus o livre. É a blusa, tá? O buquê. O buquê. Olha a atração, alegria. Meu Deus. Ai, minha, nossa senhora. O equilíbrio. Olha o que você desperta nessa pessoa. Hum, delícia. Você deixa essa pessoa tontinha. Olha o amor que existe aí. Gente. Sabe o que é? Eu não sei se eu tô falando daquela pessoa que você pensou. Mas que tem alguém assim aqui. Sabe que eu tô falando da mesma pessoa? Tô. Olha só. Essa pessoa tem uma atração incrível pela tua pessoa. Pela tua alma. Não é só paixão, não é só tesão, não é só sexo, não. Essa pessoa, ela se sente atraída. Ela te vê como alguém muito especial. E ela lamenta, com certeza, o afastamento de vocês. O não poder estar o tempo todo com vocês. Se vocês estão afastados, você já pode ir ficando felizinha ou feliz porque vem aí uma mudança. Esse corte entre vocês é temporário, tá? Essa pessoa, ela vê em você uma paz. Ao mesmo tempo, é como se você, estando ausente, é como se o ar faltasse. Ela perde o equilíbrio dela. Olha, chega até a me dar soluço. Perdão. Ela tem em você o equilíbrio. Aqui mostra a ansiedade, o querer, o procurar por você, o ir ao teu encontro. Meio que à noite, à noite que a coisa piora. A coruja é um animal noturno. Ele procura à noite. Ele te procura nos sonhos dele ou dela. Eu vejo uma mudança entre vocês. Essa pessoa virá ao teu encontro. Não é muito rápido, porque a carta do navio é uma carta mais lenta. Ela quer vir ao teu encontro. Ela tem uma paixão incrível por você. Ela já, ela fica meio perdida, literalmente. Ela não sabe o que fazer. Ela já percebe, ela já sente esse amor profundo. Você mexe muito com as emoções. Água é emoção. Peixes. Nessa posição, a carta mostra, ao lado dessa, mostra ela já começando a perceber. As emoções mexem muito com ela. E isso a deixa em dúvidas. Essa pessoa, quando está, ela quer estar com você. Dentro dela, na alma dela, o coração dela, ela oferta para você. Dentro dela, ela oferta o amor dela para você. A colheita, a fartura para você. O coração que ela oferece para você. Ok? Vamos ver o que que o Iago quer colocar aqui. Então, como essa pessoa, qual a reação dela? Meu Deus, ela fica totalmente bobinha, né? Bambinha das pernas. Coração na mão. E ela começa a perceber essa mudança dentro dela, né? Essa emoção. Você mexe demais com as emoções dele ou dela. Por mais que vocês estejam afastados. Sabe, é uma coisa incrível. A humanidade sempre, sempre tem uma questão. Ela não vive, os homens e as mulheres não vivem a grande história. Principalmente, normalmente o homem, o divino masculino da relação, é que complica a situação. Cara, se jogue, vai lá. Olha aqui. O cachorro. Os pássaros. O livro aberto. Ele, né? Tinha que ser. O buquê. O buquê se repete. Essa pessoa, ela... Eu acho que o relacionamento de vocês começou a partir de uma amizade, tá? De uma amizade muito bonita. Algo muito puro. Tem algo muito puro nessa pessoa. Ela se sente bem quando conversa contigo. Essa pessoa, ela analisa o que que é essa loucura, essa paixão. Ela procura descobrir em você. Esse homem, ou pode ser a mulher, mas que tem a polaridade yang com ela, masculina, te vê como alguém muito especial. Você desperta algo lindo nela. A chave, a cegonha. Se a pessoa está dentro dela, tomando uma decisão e você saberá dessa novidade. Vocês são uma bênção espiritual. A espiritualidade abençoa esse relacionamento. A carta dos peixes. O sentimento aqui é bem mais profundo do que você ou essa pessoa possam imaginar. Você é a mulher e o homem que vão prosperar. Vocês são o homem e a mulher que vão prosperar. Os sonhos de vocês em breve vão se realizar. Então, essa pessoa, ela pensa tanto em vocês. Ela chega, principalmente, eu já disse aqui, à noite, ela sonha. Ela procura o equilíbrio dela em você. Ela quer você. Ela te desperta. Você desperta nela mil sonhos, mil fantasias. Ela te entrega o coração, mesmo que de forma inconsciente. Principalmente à noite. Quando ela vai dormir, ela se entrega a você. Ok? Pegar também uma mensagem final dos Oráculos dos Anjos do Amor. Mostra para nós uma carta bem intensa com relação a essa situação, meus anjos. Esse pode ser o seu verdadeiro amor. Da Kandavara Leaf Design. Aquele parceiro, aquela parceira que você sempre esteve à sua procura, já chegou. Está aqui. Ok? Sabia. É muito intenso o sentimento aqui. Essa pessoa, vocês podem estar afastados, mas os pensamentos... O jogo já abre the man holding the heart. O homem te entrega o coração. Ele se abre o coração para você. Vamos ao deck número 2. Obrigada, Pantera. Lindíssima tiragem da Pantera. Opa! Tchau! Pantera. Gratidão. Vamos ao olho do tigre. A roça dos ventos. O templo, os jardins, os encontros. Você desperta nessa pessoa o grande desejo de te encontrar. É como se vocês, na verdade, são duas almas que se reencontram. Os jardins do paraíso. O templo sagrado. O encontro de almas. É isso que você desperta. Uma alma que sorri, que canta, que canta para você, que tem o desejo de encontrá-lo ou encontrá-la. O que eu desperto nessa pessoa, rosa dos ventos? O desejo de me ver, diz a energia dela, né? Agora vamos ver. A carta da carta, o buquê, os caminhos, a criança e os ratos. A raposa, os lírios, o chicote, a cobra, o cabaleiro e a cegonha. Aqui me mostra quando você vê, quando você chega, quando você, essa pessoa vê qualquer coisa que te lembra, ela tem logo vontade de entrar em contato. De dizer o quanto você é importante para ele ou para ela. Vocês estão no caminho um do outro e tem novidades nessa jornada, nessa caminhada. Essa pessoa, ela fica alegre, ela fica feliz, ela quase se descontrola de felicidade. Porém, logo depois, bate uma angústia, uma tristeza e uma saudade. Essa pessoa, ela te estalqueia em redes sociais ou, de alguma forma, ela tenta se aproximar de você. Sim, essa pessoa traz dentro dela, com relação a você, uma grande atração. Não só física, mas de almas, mas também de paixão, de desejo, de tesão. Essa pessoa, ela sente um misto, uma mistura de paixão, mas também de bem-querer. Ela não sabe identificar, é algo que mexe com ela. Ela só tem o grande desejo de mandar uma mensagem e dizer, eu estou indo, meu amor, ao seu encontro. Essas novidades estarão chegando para você. Isso está no seu caminho e o relacionamento de vocês, o encontro das almas de vocês já estava escrito. Está nos seus caminhos, não tem como você mudar esse encontro. Agora, eu não estou dizendo que vocês vão viver juntos, nada disso. Vocês tinham que se conhecer, ok? Vamos ver o que o Iago quer complementar aqui. Opa, riba cigano. Existe uma atração. Essa pessoa, ela chega a tremer na base, ela fica ansiosa. Ela tem, ela sente uma necessidade de você. É quase uma dependência. Sim, Cristal, é isso mesmo. Os lírios se repetem. A ansiedade de querer estar, algo inexplicável, que sempre atrai vocês, que sempre cruza os caminhos de vocês. O sol, os caminhos, os caminhos também se repetem. Vocês estão um no caminho do outro. O sol vem para clarear. Vocês precisam entender isso. O encontro de vocês é inevitável e ele vai ser repetitivo. Os jardins, os encontros são inevitáveis. O desejo de vir ao teu encontro, mesmo que inconsciente. A torre mostra que existe uma conexão muito forte. Você desperta nessa pessoa algo inexplicável. O urso mostra a paixão, o desejo, a loucura, o querer. Essa pessoa sente os filmes. Se ela te ver com alguém, ela quase surta. Nem ela entende por quê. Porque não existem razões. Muito provavelmente vocês nem estão juntos. Mas o medo, mesmo que vocês tenham um relacionamento, alguma coisa. O medo, a loucura, os filmes é terrível. O que essa pessoa sente quando, por acaso, te vê ou pensa. Ou se alguém fala, você viu, fulana estava com tal. Essa pessoa enlouquece de ciúmes. Ela te quer. Ela não entende. As nuvens deixam a ardência, o fogo, a paixão. Um sentimento de desespero. Ela não sabe o que fazer. A única coisa que ela tem certeza, ela quer vir até você. O cavaleiro. A situação de vocês, nesse momento, está um tanto quanto parada. Mas não se desespere. Isso vai mudar. Porque essa pessoa, ela te ama muito. Você significa o amor para ela. Mesmo que ela não tenha se dado conta, ela já começa a perceber essa ardência, esse desejo, essa paixão, esse querer, esses ciúmes. Isso só acaba mostrando ela o quanto ela te quer. O sol começa a iluminar, a clarear as ideias dessa pessoa. E ela começa a perceber o sentimento dela por você. Vem aí uma grande mudança, uma grande transformação. A carta da cruz vem dizendo que vem renascimento. Vamos pegar também aqui. Porque aqui já dizia, vocês são um encontro de almas num templo. O templo do amor. O templo, os jardins, o encontro. Aqui, nesse portal, só se encontram dois grandes amores. Ok? Vamos pegar uma mensagem final. Mostra para nós algo intenso que feche com chave de ouro essa tiragem. Anjos do amor. Continue sendo exatamente quem você é. Você está atraindo a chama do amor. Uau! O seu lado, a sua chama gêmea e silva levante. Essa pessoa pode até parecer diferente. E pode ser alguém que você nem imagina. Mas ela está nos teus caminhos. Ela está nos teus caminhos. Gente, ela está nos teus caminhos. A carta dos caminhos, duas vezes. Então, a reação desse alguém, dessa pessoa. Talvez você... Às vezes acontece... É muito estranho nessas tiragens. Às vezes a gente pede algo sobre uma pessoa. E a tiragem vem nos falando sobre outra. Mas está nos teus caminhos. Ou essa pessoa. São milhares de energias aqui. E por isso, às vezes, confundem. Então, para você, com você ou ainda não, está nos teus caminhos a tua chama gêmea. Ok? E você desperta uma loucura nela. Ou a sua alma dhármica, talvez, né? Como o Márcio já tanto explica no canal dele o que é a alma dhármica. Talvez é a alma dhármica, né? Não importa que seja apenas amor. Vamos ao deck número três. Quartzo rosa. A pedra do amor verdadeiro. Acabou o chá, acabou o chá. Você mexe, literalmente, com o terceiro, com o equilíbrio dessa pessoa. Essa pessoa, ela se enche de vigor. Você passa uma energia fantástica. Você traz uma harmonia, tanto na vida material, como espiritual dessa pessoa. Você mexe com o chacra. Com o terceiro chacra da pessoa, né? O amor, o equilíbrio, você traz a felicidade, você significa a confiança, você significa a paixão. Você mexe, literalmente, no controle e na harmonia total dessa pessoa, tá? Você tem a capacidade de transformar o entendimento e a paixão na vida dessa pessoa. Você mexe com o terceiro chacra, aquele que é o plexo, aqui, né? Essa pessoa é como se ela sentisse o estômago se contorcer. Ela sente... Sabe quando a gente tá num momento que dá aquela torcida no estômago, um nervoso? É isso que essa pessoa sente com relação a você. Quando ela te encontra, quando ela vê. Você literalmente desbanca essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela fica muito emocionada. Ela chega a pensar que ela está desenvolvendo... Uma úlcera? Sei lá. Ela fica, literalmente... Ela treme. Você mexe mesmo com as emoções dessa pessoa. Mostra pra nós, linda cigana do amor, as reações. A energia dela é essa. O desespero, o te querer. Talvez ela nem entenda que seja o querer por você. Talvez ela não saiba. Mas o que acontece com ela é uma loucura total. É... É como se... Vocês literalmente mexem com o complexo solar da pessoa. Alguns sentem zoos, outros sentem um repuxado, mas é assim que você mexe com a energia dessa pessoa. Agora vamos ver aqui como... O que que acontece? O buquê é um misto de felicidade, de alegria, de loucura. Meu Deus, a pessoa chegou. Meu Deus, ele está... A mensagem... Chegou uma mensagem. Você sente uma criança. Sabe uma criança desesperada que não sabe o que fazer? O coração vai a mil. As emoções são profundas. E é por isso que você mexe tanto com o complexo solar dela ou dele. Baste uma alegria, um desespero, uma vontade de vir até você. De te abraçar, de te acarinhar, de te conquistar. Essa pessoa é o teu imperador. Vocês têm uma ligação espiritual incrível. A espiritualidade vem dizendo... Vá firme. É o teu amor. Pare. Não tenha dúvidas. Lute. Vá em frente. Vocês dois juntos. Olha. Vocês têm tudo. Vocês são a prosperidade. O caminhar junto. Vocês são o peixe macho, peixe fêmea. Vocês nasceram. Vocês estão. Vocês tiveram oportunidade. Vocês talvez cruzaram tempo, distância, idade. Não importa. Vocês se encontraram. A água... A água da vida uniu vocês dois. É a espiritualidade dizendo... Vá, lute. Vá em frente. Gente, vocês são o sol. Vocês brilham. Vocês se amam. Olha as energias misturadas. Um turbilhão de energia. Uma loucura. Vocês dois juntos. Vocês deixaram de ser duas pessoas. Vocês são uma só. Vocês são uma alma só. Dividida em dois corpos. Vocês precisam estar juntos para se completarem. É por isso que essa pessoa fica ansiosa, nervosa, com dor do estômago. Com enjoo. Ela chega a passar mal. Agonia. O coração vai a mil. A adrenalina sobe. A felicidade é total. Quando ela vê, ouve. Você dá as caras. O ar. A graça do ar. O ar das graças. O graça do ar. Como é que é? Eu torço tudo, mas eu tô emocionada com essas tiragens aí. Essas três ciganas hoje. Junto com o Iago. Socorro, Iago. Fala aí, rapaz. Opta. Arriba, cigano. Bora lá. A chave é tua, meu bem. A decisão tá na tua mão. A sorte, ela está lançada. A espiritualidade te deu de presente. Então, valorize. Duas vezes a carta da estrela. Olha esse amor. A conexão. Duas almas puras juntas. Quando essas almas puras se encontraram, a conexão foi total. Era como se vocês tivessem nascido naquele momento. Ele é o teu urso. Essa pessoa, ela tem muitos ciúmes de você, sabia? Aqui ele mostra o imperador. Aqui ele tem ares de imperador nessa posição. Todo desejo, todo querer conquistar. Mas um ciúmes louco de você, tá? Já tem parte do urso, parte do imperador. O amor de vocês, meu bem, é além vidas. Que alegria, que felicidade você traz pra esse ser de luz. Parece uma criança boba, né? Sim, parece uma criança boba quando te vê, quando ouve notícias. Você é o sol dessa pessoa. E ele ou ela pra você também. A pessoa pode até não admitir, né? Porque tem um pouco de orgulho de urso aí. Mas é uma criança bobona quando te vê. Vocês dois. Talvez vocês tenham diferença de idade. Faz mal, mas essa criança boba aí te ama, te quer, te deseja. É como chegar em casa. Vocês acabaram de nascer. Vocês se encontraram. E finalmente, vocês estarão juntos. Mesmo que os corpos estejam separados, as almas, elas estão juntas. A colheita, o corte é temporário. Vocês não estão juntos. Mas a colheita, ela será farta. Tenha certeza disso. Tchau. Mostra pra nós, os anjos, uma mensagem final. Eu tô até, assim, em trêmula de tão forte que são as emoções nessas três tiragens, né? Fique firme. Não desiste nunca. É a mesma carta que a anterior. Essa é a tua chama gêmea. Ela está nos teus caminhos. Os caminhos de vocês são um só. A espiritualidade já apresentou vocês. Vocês já chegaram em casa. Vivam essa alegria pura que a espiritualidade está presenteando. Vocês acabaram de nascer, um para o outro. Obtchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vocês dois nasceram para uma nova vida, o momento que vocês se cruzaram nessa vida. Foi quando vocês realmente chegaram em casa. Esqueça disso nunca. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.